Residencial Morar e Viver, tá prontinho pra morar agora, Leite? Exatamente, você que tá procurando um apartamento na região do Jardim da Saúde, Morar e Viver é o seu apartamento. Tá prontinho, venha para a rua Bosque da Saúde 2043, no Jardim da Saúde, ao lado do shopping? Plaza Sul, Avenida do Cursino, Ricardo Jaffé, fácil acesso pro metrô Praça da Árvore, tudo é perto do Jardim da Saúde, e uma região ainda que tá tombada, poucos edifícios, não vai ter muitos edifícios na região, são poucos lugares, e nós somos um lugar privilegiado em frente a uma praça. Dois dormitórios, sala pra dois ambientes, terraço, uma vaga de garagem. Exatamente, temos o apartamento decorado pra você vir visitar, completinho, nós temos no lazer também, Paulo, pra você ter uma ideia, piscina adulta infantil, quadra recreativa, salão de festa, salão de jogos, sala pra ginástica, churrasqueira, vestiário de diaristas, nós temos o sistema de administração da Uber, que tem aqueles serviços pay-per-use, você paga aquilo que você vai usar apenas, é administração racionalizada, prontinho pra você morar. Ó, e o exemplo, hein, eles estão vendendo bastante, você vai morar no 17º andar, por exemplo, preço total, vai. 99.900 reais, não vamos perder um negócio, hein. Não, não vai, mesmo? Não vou perder um negócio. É pra fechar todos os negócios. É pra fechar todos os negócios, com certeza. Bom, o que você vai fazer? Quem tem fundo de garantia pode usar. Usa seu fundo de garantia como entrada e assume o financiamento, nós vamos entregar o apartamento pra você morar daqui a um mês. Morar e Viver, Rua Bosque da Saúde, 2043, no Jardim da Saúde. Informações nesse telefone aqui, vamos lá. 3066-1200. 3066-1200. Tem.